Na primeira sessão plenária à frente do Conselho da Justiça Federal, ministro Humberto Martins apresenta plano de gestão do CJF para o Bienio 2020-2022. O novo plano de gestão contém indicadores e iniciativas que vão servir para anortear a gestão judiciária dos tribunais regionais federais e do Conselho da Justiça Federal ao longo dos próximos dois anos. Vamos fazer uma gestão participativa. Do norte ao sul, do leste ao oeste, a gestão será igual para todos. Todos tendo a oportunidade de uma gestão participativa, agregadora, produtiva e de qualidade. Nós queremos uma gestão onde o jurisdicionado tenha resposta com relação ao seu questionamento. Uma justiça preparada, viável e respeitada. Ou seja, de mãos dadas, magistratura e cidadania. O plano de gestão será encaminhado para cada presidente dos tribunais regionais federais com todos os detalhes do trabalho que será realizado desde o início até o término do Bienio. Um dos principais objetivos da gestão é superar as diferenças na prestação jurisdicional entre as unidades judiciárias que compõem a Justiça Federal. Para o vice-presidente e corregedor-geral do CJF, ministro Jorge Mussi, o melhor caminho para uma justiça mais célere é a conciliação. Nós temos que ter soluções desburocratizadas, ágeis e transparentes. E a conciliação como forma de resolução de conflitos é uma maneira de você prestar a jurisdição em prazo razoável. É papel do Conselho fazer a supervisão orçamentária e administrativa, os poderes correcionais e a uniformização da Justiça Federal. Durante o julgamento, todos os membros do colegiado fizeram votos de uma produtiva gestão aos novos dirigentes. Muito otimista pela agilidade já imposta na primeira sessão, a questão das perícias que era o que nos preocupava muito, o Conselho já resolveu. Nosso otimismo é imenso e só aumentou após a primeira sessão. A sessão marcou também a despedida do ministro do STJ, Antônio Carlos Ferreira, como membro efetivo do CJF. É um homem que sente, cada causa é uma causa diferente, cada análise é uma análise diferente, mas sempre na boa aplicação do direito e na boa distribuição da Justiça.